E finalmente saiu mais um Hording Test trazendo grandes informações de ajustes, novas IAs com novos dinossauros e também expansões no mapa, visão noturna, o novo Ponce, novidades bem interessantes, bem relevantes para o futuro do Evrima e também vou trazer para vocês um pouco do que está sendo comentado lá no Discord oficial do Teaz sobre o novo dinossauro e também vou ensinar como que você faz para entrar no Hording Test e poder testar essas novidades impactantes. Então, começando já falando sobre ajustes, que é bem importante, chegou o novo Ponce do Omni Raptor, aquele Ponce muito mais épico, que você consegue se movimentar, já preso no dinossauro, consegue também direcionar o seu pulo para sair, é claro que tudo isso também envolve estamina, então se você tiver uma estratégia boa, vai conseguir derrotar grandes dinossauros usando o novo Ponce e também deixando o Omni Raptor muito mais OP. Também a atualização na visão noturna, tão esperada a nova visão noturna, que sinceramente eu gostei demais, está muito mais realista, muito mais épica, ela se adapta às questões do ambiente, se estiver mais escuro no caso, se estiver com lua, se estiver mais claro também, se estiver com o tempo fechado, então isso vai ser tudo adaptativo e é claro também deixando o Dilophosaurus com a visão noturna ainda mais épica, muito mais realista e também envolvendo o que você consegue enxergar, que eu acho que meti tudo com ele, então o Dilophosaurus vai ser mais ainda o terror das noites. E também o ajuste no Carnotauro, que é bem esperado aliás, o dinossauro ficou bem ultrapassado junto com o Ceratossauro também, os dois receberam atualizações, o Carnotauro na movimentação, na sua corrida, o Ceratossauro na sua mordida, que agora envolve na questão de pesos do dinossauro, efeito aí, envolve bastante a questão do tamanho, do porte e tudo mais, deixando também um pouco mais realista. Ajustes também no Diablo Ceratops, no Troodon, a zona de patrulhamento, que é uma mini-migração que foi adicionada, que o pessoal perguntou também bastante, eu achei bem legal, também dando mais funções, e é claro, o Pissetacossauro chegou, infelizmente não é para a gente jogar com ele, ainda é uma IA, ele também consegue fazer tocas, mas muito possivelmente logo logo a gente também vai poder jogar com ele, porque é um pedido da comunidade também, e o Pteronodon, que eu havia mostrado para vocês, foi apresentado na live do Donde, também agora é uma IA, então se você estiver aí com uma carcaça e tudo mais, pode ter certeza que o Pteronodon vai te atacar, e com certeza vai tirar um bom dano, então tem que ficar bastante esperto. Entre outras questões, como questões sonoras e tudo mais, a expansão do Pântano, que eu achei bem interessante, envolvendo também que a comunidade vem falando bastante sobre o Spinosauron, esse Pântano aí vai ser perfeito para jogar com ele, também as novas planícies, o ponto oriental, deixando o mapa um pouco maior, e também isso envolve na questão das IAs, a gente sabe que o mapa do Getray é bem grande, e muitos jogadores não encontram outros jogadores pelo mapa, então tem que ter essa questão das IAs mesmo maior para você conseguir sobreviver, pelo menos até chegar num ponto mais movimentado, é claro que isso também não corrige, mas vai melhorando aos poucos a questão do Getray, porque é um mapa muito grande, e isso também envolve na questão da movimentação dos dinossauros pelo mapa. E foi comentado lá no Discord oficial sobre um novo dinossauro, o Monofolossauro, foi até a comparação com o Dilofossauro na questão do veneno, ele vai ter habilidades específicas dele, então foi comentado, até citado pelo desenvolvedor, mas infelizmente ele ainda não está nos planos de desenvolvimento, a gente sabe que tem muitos dinossauros aí para chegar antes dele, mas acredito eu que depois que chegar o Tesseratops, o Mayasauro, o Alossauro também, ele possa até entrar na lista, mas é uma hipótese bem distante. E agora eu vou mostrar para vocês como que se faz para jogar o Holding Tash, e é bem simples, você vai na Steam, aperta com o botão direito em cima do seu TI, e vai em propriedades, em betas, e lá você consegue selecionar o Holding Tash, a última opção é só selecionar e atualizar o jogo que você vai ter acesso, é claro que tem muitos jogadores testando, mas vale muito a pena, mas eu vou ficando para aqui, espero que você tenha gostado, se divertido, comenta aqui embaixo sobre essas novidades, se você gostou desse novo Holding Tash, se você conseguiu ter acesso, já testou as novidades, o Omni, a visão noturna e tudo mais, e comenta aqui embaixo a sua opinião também, que é de real importância. Mas é isso aí, obrigado por ter assistido e falou!